Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, ele pergunta novamente, Dr. Banner, Seriam os Avengers, um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirá uma cura para a doença inúmana. Palavras de consolo para as famílias que foram afetadas pela doença. Estaria confiante demais? Muitos criticam a estratégia da I.M. Essa chamada resistência cresce mais e mais a cada dia. Aqui é Phil Sheldon ao vivo no aniversário do Dia A. Não conseguem ver a revolução bem embaixo do nariz deles. Qual é? Para onde vocês foram? Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Você está aí. Se você conseguiu, então copia tudo. Vou te encontrar. Agora sim. Uau! Stark e Retro. Será que dá para a gente conversar, Beta? É, sim. Claro. As meninas vão para o retiro da mesquita daqui a pouco. Ainda dá para encontrar com elas no ônibus? Era hoje? Kamala, a gente conversou sobre isso. Ir para o retiro era uma boa chance para se afastar de tudo. Respirar um pouco de ar puro, rir. A Nakia vai ficar satiada se você não for. Você está certo. Posso pensar nisso? Bom. Muito bom. Vai ter sorvete, hein? Ah, e o melhor. Sem garotos. Então, só diversão. Te amo, Beta. Eu te amo mais. Você não entende? Beleza. Onde a gente estava? Dica de senha. Primeiro amor? Hum. Ah. O quê? O quê? Ah. Ah, qual é, Kamala? Você consegue. Ah, claro. Eu quero... Droga! Como é, gente? Ah, não. Não pode ser. Ai, meu Deus, consegui. Ai, eu consegui. Eu não acredito. Claro. Ah, copiado. Bendito seja o seu ego, Tony Stark. O quê? O quê que foi isso? Não, não. Não, não, não. Porra! Bloqueou! Sei que peguei alguma coisa. Melhor chegar no quartel general. Acho que irritei mesmo a colmeia toda. Tenho que ir pro quartel general e ver o que tem nesse pendrive. E aí, pessoal? Tô aqui de volta com a parte 3 do Marvel's Avengers. Tô tentando fazer uma série. Eu não sei se vai dar certo. Eu tentei fazer com Ghost of Tsushima. Mas acabou... Tava com um problema no meu Playstation. E eu... Acabei tendo que desistir. Mas eu sou novo nisso, então... Caso... Esteja fazendo alguma coisa errada. Ou o tipo de comentário, essas coisas... Não esteja... Legal. Deixe um feedback nos comentários. É sempre bom. É assim que a gente consegue, né? Ir melhorando. Então, vamos ver aqui. Primeira vez que a gente vê um cenário totalmente diferente, né? Porque a primeira parte aqui foi inédita. Com a Kamala, cinco anos atrás. Mas... A gente já tinha visto... A parte 2. Que era uma continuação direta. No beta, né? Aquele cenário. A base de São Francisco dos Avengers. Mas aqui é totalmente diferente. É onde o jogo realmente começa. Da perspectiva dela, né? Então... O cenário aqui é super diferente. Bem aberto. Dá a impressão de ser grande, mas... É... Provavelmente... É bem linear, mas... Que que é isso daqui? É um... Ah, a gente pegou um colecionável. As texturas estão bem bonitas. Olha. Toda vez que tiver essas marcas brancas nas varejas... Que é ali que a gente pode segurar, né? Escalar. Mas eu acho que é bem óbvio onde você pode ou não. E tá vendo? A gente poderia ter descido por aquele cabo de... Aquela corda ali. Mas a gente subiu aqui em cima. E provavelmente... Deixa eu ver o que que tem aqui. Vamos dar uma olhada. Ah lá. A gente pode escorregar e vai dar no mesmo lugar. Simplesmente uma alternativa aqui. Uma bifurcação. Pra dar assim uma ilusão de escorda. Mas eu acho legal isso. Colabora assim com a imersão. A gente... Vai. Criamos um terceiro caminho. Saltamos aqui direto. Continuando aqui. A camada é super rápida de controlar. Super responsiva. Super leve. Acho que é a ideia, né? Ela é de borracha. Mas... Vamos ver. A gente achou um... Recurso. Quadrinho. Continuando então. Ali um símbolo da Miss Marvel. Pintado. Aqui dá pra puxar isso daqui. Vamos arrastar. Aqui pro símbolo do Capitão América. E... Usar essa tábua aqui pra... Aí... Chegamos. Tá cheio de robô aqui procurando... Inumanos. Bom, procurando a gente, né? Ver se tem alguma coisa. Não... Ok. Chegamos aqui. Quem precisa de segurança ultra-tecnológica... Se só eu posso dar esse pulo? De volta ao velho QG. Tá uma bagunça. Mas é a minha bagunça. Tá bem gasto. Será que fazem um pra quem tem punhos gigantes? Só quero ver alguém tentar se meter comigo. Braços elásticos são demais. Preciso do meu computador. Se o Abu visse isso, ele ia jogar tudo fora. Ele ainda acha que a culpa do que aconteceu comigo no dia A é deles. Meleza. Meleza. Beleza, vamos ver o que tem aqui. O que, Mera? Essa deve ser a filmagem da sala do reator. Doutor Tarleton? Mas, era pra você estar na cabine de comando. Ah, Gabi! O que tá rolando? Ah, não. O Tarleton prendeu ele? Não tinha problema no reator. Ele matou o Capi. Ai, meu Deus, ele matou o Capi. O que? O Tiny Dancer? Ah, não. Parque dos Heróis? Hum... Ah, sei lá. Pode ser uma armadilha. Mas, e se não for? Tenho que mostrar isso pra alguém. É só ser esperta, Kamala. Me entrega as provas. E pronto. Se você acha que foi exposto a Algoia da Hermana, visite nosso site e marque a consulta. As cartas estão sendo... Eu acho que agora eu desço. O que foi isso? Parece que bateram na porta. Deu a tempo. Centenas de sobreviventes foram infectados por uma unidade perigosa. O que foi? O Inumano foi detectado nas proximidades. Em conformidade com o Protocolo Inumano Sessão 3 sobre Sessão 8.2, pedimos que fique imóvel para esta análise. O que? Eu não sei como aqui. Tá tudo bem, querida. Fica calma. Análise concluída. DNA Inumano não detectado. Agradecemos sua cooperação. Se desejar fornecer algum feedback sobre sua análise, você pode preencher uma pesquisa no website da AIM. Obrigado. Isso aconteceu mesmo? Shhh. Viu? Nenhum inumano. Deve ter sido só uma inspeção aleatória. Lembrando que os inumanos foram... Eles nasceram assim... As habilidades deles despertaram depois dos eventos do dia A. Que foi quando o Crystal Terrigem... Aconteceu aquela explosão, um acidente com o Crystal Terrigem que estava servindo de fonte de energia para o Quimera, né? Aquela nave dos Avengers. E a Kamala foi afetada. Por isso que ela tem esses poderes aí. Essa forma elástica. Só que o mundo começou a... Os inumanos... Os inumanos são considerados um risco, né? Para a sociedade. E agora ela vive... Passaram-se anos e ela vive aqui nessa realidade. Os super-heróis foram embora. Tipo, foram dispensados. Os Avengers se debandaram. Continuando. Só dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa importante. Eu não sei se... Ah, achamos aqui outra revistinha. Ou... Ah não. O que é isso daqui? Bom, é um colecionável. Eu não sei se quando a gente terminar o jogo vai dar para voltar e fazer essas coisas. Você vai ter um New Game Plus. Eu espero. Porque... Quando você volta para o menu eu não consigo recomeçar o jogo. De jeito nenhum. Talvez só se tiver... Talvez só apagando o arquivo. Não sei. O save. Mas... Isso eu achei ruim. Nem ter um save assim paralelo eu consigo. Para... Caso eu quisesse... Rejogar uma parte. Ou... Mesmo estando gravando, né? Às vezes eu perco alguma coisa. Não grava. Que super tirolensa! Que ideia foi essa? Ah! Droga! Nada graciosa. Mas consegui. Beleza. Pra estátua do cara. Olá, Parque dos Heróis. Quanto tempo. Meus pais me traziam aqui toda hora quando eu era pequena. Ah, Emy está destruindo esse lugar para construir a clínica nova deles. Que desperdício. A gente chegou aqui no Parque dos Heróis. Parece um museu, né? Tudo abandonado, destruído. Não dá para agradar todo mundo, né? Todos os inumanos. Um monte de velas aqui. As pessoas... Uma realidade meio em triste, né? Considerando as coisas que aconteceram. E essas paredes aqui com fotografias, essas velas que eles estão deixando aqui. É, tipo... São vários altares aqui para os inumanos que desapareceram. Nunca mais foram vistos. Tem uma situação que está feia para eles. Deve ter um lugar bom para vigiar a estátua do Cap lá na frente. A primeira pessoa que chamaram de inumano. Uau. Já faz quatro anos. E o cenário aqui, mesmo sendo linear, continua... Eles criam... Me lembra de a Plague Tale, que você tinha uns cenários onde... O jogo era super linear, só que você olhava assim e parecia que tinha muita coisa. Mesmo você não podendo ir até ali, eles se preocupavam em criar assim... Em vez de colocar simplesmente uma parede invisível no caminho, tinha sempre alguma coisa... Uma paisagem, uma... Você olhava e pensava... Nossa, com certeza eu poderia ir lá. Mas não podia. Uma estátua do Hulk aqui caída. Cap... Quanto tempo. Quanto tempo. Não, senhor. Opa, e aí? Vai pra onde? Pra casa. Sério? Chegamos agora. E aí? Vai um gole? Ah, não, valeu. Não? Tá de luto, por acaso? Só tô pegando um atalho, só isso, pessoal. Atalho. Vamos lá, sai daí. Legal. Gostei do isqueiro. Sente a falta deles, né? Acha que mataram pouco? O quê? Não? 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 Não. É o quê, então? É o quê, então? Você curte uns inumanos? Qual é, pessoal? Idiota. Simpatizantes. Parem! Tá tudo bem com você? O isqueirinho tem uma namorada. Zack, olha a mochila dela. Qual é? O quê que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Meu irmãozinho tava lá no dia A. Ele escreveu uma história idiota sobre o Capitão América. Não foi culpa do Cap. É tudo culpa deles. Ele ficou roxo e esquisito. E aí levaram ele embora. Vai com calma. Zack, chega. Agora ele tá morto. Para. Ele tá morto. Eu disse, para. Sai fora. Ela é um deles. Não deixe ele encostar. Anda, vamos. Cara, você tá legal? Anda, vamos embora. Não encoste em mim. O quê? Você, eu tenho ideia, Sergão, o que eu faço com isso? Do que você tá falando? Por favor, eu só quero ir embora. Ei! Tenho que ir. Se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Agora tá todo mundo atrás da gente aqui porque tentamos ajudar um rapaz ingrato. Mas fala sério. Eu sou bem corajosa, né? De estar essa hora na rua. Tudo bem que ela é inumana, mas com toda a situação acontecendo... Digo, inumana no sentido de que ela sabe se defender, né? Com certeza. Seis cenários de inumana no fugitivo. Droga! Eles estão por toda a parte. Caso eles nos localizem, provavelmente o jogo vai dar um game over e a gente vai ter que começar de novo no checkpoint. Eu não sei o campo de visão dele. Será que é simplesmente essa lanterna? Nem é aí. Ah, tá. Olha lá. Ele se alertou bem de longe. Agora dá pra passar. Vamos. Pronto, agora deu pra passar. Continuando aqui. Será que eu consigo ir pra casa? Eles sabem quem eu sou? Pegadas encontradas próximas à estátua do Hulk. Investigue. Entendi. Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai! Aqui a gente tem que tomar cuidado porque chegou os reforços, tem mais robôs. Vamos tentar passar com a maior sutileza possível. Agora vamos... Ah, não. Tem um ali. Tá vendo? É isso que eu falo. O jogo parece que eles estão caprichando assim nas partes que a gente não pode explorar. Eu gosto quando tem detalhe. A gente olha e fala, nossa... É como se existisse, mas a gente não vai... Não é por ali, mas existe. E aqui a mesma densidade aqui do cenário. Tá cheio de... Vai pro parque, Kamala. Encontra o Tiny Spencer. Idiota, idiota, idiota! Tem mais robôs. Eu não sei o que acontece se eles pegarem a gente. Provavelmente é game over. Então vamos tomar cuidado pra não ser o descoberto. Tomar então cuidado pra nós não sermos descobertos. Bom, eles não são bem espertos, mas eles têm uma visão assim periférica boa. Sabe, muito jogo hoje em dia tem problema com isso. A câmera e a visão. A inteligência artificial às vezes peca muito nos jogos. Mas aqui é provavelmente um jogo de porrada. Eventualmente a gente não vai se preocupar com isso. Então, aqui vamos pro esgoto. Por causa que não dá pra fazer nada. Aqui tem muito robô. A única saída é entrar pelo esgoto. Fico feliz de saber que a roupa dela molha. Lagartos do esgoto. Lá, vou. Ah, não. Esse lado é muito heca. O drone me tentou. Movimento nos esgotos. Então vá pra lá. Agora? Já, já vou me encontrar. Não adiantou nada vir pro esgoto. Porque aí os robôs aqui, essa A&M é super ligeira, né? Já estão tirando ali. Quebrar o teto pra pegar a gente aqui. Já estão arrancando todas as grades. Iniciar uma designação. Moro perto do aeroporto. Toda hora passa um avião. E eu tenho um gato aqui do lado que tá arrancando. Então, se vocês escutarem alguma coisa, eu fiz o possível pra tirar esses sons. Nossa, tá cheio de robô aqui nesse lugar. Ah, vamos mover isso daqui. Aqui achamos um buraco pra passar. A A&M colocou humanos atrás de mim também. Que se teleportam. A iluminação também no jogo tá bem legal. Se você estiver jogando em HDR, principalmente. Porque, eu não sei, eu sinto mais falta hoje em dia de HDR do que resolução de 4K. Acho que 1440p, dependendo do jogo, tá muito bom. Dependendo do tamanho da TV também. Mas o HDR é fundamental. Faz uma grande diferença de bem utilizado. Então, aqui a Kamala pode se dependurar nas coisas. Você salta e aperta o A. Ela se dependura com os braços. Mas, pelo que eu já... Pelo que eu joguei do jogo no beta. A maioria dos heróis tem as mecânicas básicas, assim. Eles introduzem com o personagem como se fosse pra ele. Mas, a maioria deles tem isso. Se não tiver desbloqueado, você desbloqueia. E, depois, são várias árvores de habilidade. Eu não mostrei o menu pra vocês aqui. Porque o menu tá todo travado. Só dá pra ver o equipamento. E não dá pra nem equipar. Então, no próximo vídeo, eu mostro. Quem não viu, tem muita coisa interessante. Quem não sabe nada do jogo. E a gente finalmente achou aqui a saída. Uma escada que vai levar a gente pra superfície. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os cintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica. Deixa ela se recuperar. Aí, o que tá rolando? Vocês tão me levando pra onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com o meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Doutor Tarleton? Encarne, Elson. Por que hackeou nossos servidores? Nem venho. Não roubei nada. Então, o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala. A A.M. só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A.M. foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ah, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Quê? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. Aí, você estava lá? Tipo, quando o Capia morreu? Estava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe A.M. ajudar você. Eu me viro só no fim. Droga, George. Peguem a garota agora. Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota. No que você estava pensando, hein? Entrar para a resistência? Virar uma heroína? Não posso ir para casa. A Mi e a Bu vão ser punidos por me esconderem. Eu estraguei tu. E o tá? A antiga base da Shield. A resistência vai saber o que fazer. Bom, a identidade secreta dela já era, né? Porque agora sabem o nome dela. Tá ferrada. Eu tenho que sair da cidade. Eu tenho que sair da cidade. A minha expectativa para esse jogo já eram boas e agora confiante de que vai ser um grande jogo. Para de correr! Kamalokan, para de correr! De jeito nenhum! Aquele cara está me ajudando? Eu não vou ficar aqui para descobrir. Isso! Eu acho que eu vou ter que lutar para sair da cidade, beleza? Vamos nessa! Pronto, agora ela vai ter que lutar. Agora a coisa começa. Cada herói tem um medidor intrínseco, que limita o uso de certas habilidades especiais. A habilidade polimorfa da Miss Marvel permite que ela mude a forma do seu corpo para evitar automaticamente ataques com indicadores azuis, enquanto também aumenta a força ofensiva. Então a gente segura o RT para usar a habilidade polimorfa. E essa habilidade vai treinar a energia intrínseca, que se regenera ao longo do tempo. Ok, então a gente segura o RT ou o R2 e ela vai se desviar dos ataques automaticamente, se esticar toda e vai ficar mais forte. Então vamos lá, vamos testar. A gente não tem muita coisa para fazer aqui em relação a combo. Tem o combo com o X, o combo com o Y. Para quem não lembra, X e quadrado é o ataque rápido, Y e triângulo é o ataque pesado. Todos os personagens tem um ataque carregado, que é quando você segura o Y e triângulo. Serve para quebrar escudos, essas coisas. Mas são vários níveis desse jogo, cada personagem tem 150 níveis, se eu não me engano. E uma porrada de árvore de habilidade, eu vou mostrar nos próximos vídeos. Então é muita coisa, sério. Jogo assim com conteúdo demais. E eles anunciaram essa semana, o Hawkeye, todo mundo sabia que ele ia vir, o Clint. Mas eles anunciaram agora a Kate Bishop, que é a pupila do Hawkeye. Eu estou sentindo falta de um golpe, quando você salta assim, sabe? De um golpe de cima para baixo. Fugimos, fugimos, fugimos. E ela foi e acabou com todo mundo. Vai, Nakia. Me ajuda aí. Diz que eu fui para o retiro com você. Tchau, Jersey. Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis. Chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por seis meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa. E seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os Adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais... potente. Já está estável? Quase. É super incrível. Tchau. Tchau. Tchau.